Quarta-feira amanheceu um pouco nublado aqui na região metropolitana. Será que o sol vai aparecer com mais força hoje? Vamos saber os detalhes da previsão do tempo, porque algumas nuvens se espalham e provocam chuva rápida a qualquer momento nos municípios aqui do litoral. Só aparece até o fim da tarde. Nas outras áreas do estado, o tempo segue firme. As imagens pra você ao vivo são do Recife, onde os termômetros marcam agora 28 graus. E o tempo está assim nesta quarta e você já viu que muita gente está aproveitando essa folga no meio da semana pra ir à praia. Marjones Pinheiro, a diversão... Cadê Marjones? Marjones, a diversão por aí, o pessoal não importa. O sol tá um pouco escondido, mas olha, tem muita gente que quer aproveitar até umas 5, 6, 7 da noite aí na praia, curtindo tudo de bom. Olha, Márcio, essa de que o sol estava aí atrapalhando não existe, viu? O sol, por sinal, já começou a brilhar mais forte aqui na Praia de Boa Viagem. E muita gente tirou esse dia de descanso para fazer uma das coisas que aqui o pernambucano mais gosta. Que é justamente tomar um banho de mar, curtir um tempo livre na praia com a família, com os amigos. E também sempre acompanhado de uma bebida, de uma comida. Agora, tudo isso, Márcio, pra não terminar naquele horário que era de diversão de uma maneira não muito agradável, alguns cuidados são indispensáveis. Por isso, nós convidamos uma nutricionista, a Graça Albuquerque, para ela conversar um pouquinho, dar dicas aqui de quem vai à praia, de quem não deixa de frequentar a praia, por conta de um possível lanche que poderia deixar de ser feito. Por exemplo, eu tô aqui com o Luciano, antes de conversar com a Graça, que trabalha aqui há quanto tempo já, Luciano? 6 meses. Sempre vendendo peixe? É. Apresentando os peixes aqui para quem não conhece? Aham, todo domingo. Quantos em média? 5, 6 peixes. Agora, comprar um peixe assim nem sempre é uma legal. Eu vou mudar aqui um pouquinho de lado, para não atrapalhar aqui a nossa entrevista. Me diz uma coisa, Graça. Essa é a maneira correta de vender, de oferecer o peixe ao cliente? Então, a melhor maneira seria se ele colocasse uma vasilha mais funda, e colocasse uma cana de gelo e o peixe em cima. Ele estaria melhor condicionado nesse calor. Aí não teria nenhum problema. Não, não teria nenhum problema. Luciano, eu agradeço você. Pode continuar trabalhando, porque eu tenho uma outra dúvida agora, Graça. Aqui atrás da gente, eu vou pedir para o Robinho mostrar, tem uma carrocinha de cachorro-quente. Cachorro-quente é uma boa pedida para os dias de sócio, hein? Então, o cachorro-quente é uma boa pedida. Deixa que você saiba qual é o molho que você vai colocar em cima dele, né? Então, você deve evitar a maionese, muito condimento. Quanto mais simples for o cachorro-quente, melhor. Agora, nós aqui, nós chegamos um pouco antes, nós já vimos passar, Graça, várias pessoas vendendo caldinho. Caldinho em garrafa térmica. Agora, a gente pode consumir tranquilamente ou tem uma maneira melhor de nós identificarmos qual o caldinho certo? Então, o caldinho interessante seria no carrinho, bem acondicionado, né? Com a térmica. E daí, aqueles ingredientes que ele vai colocar em cima do caldinho, como o milho verde, a ervilha, né? O torresmo, acondicionados separadamente, não é? Numa temperatura estável. Daí, dá uma tranquilidade melhor para o cliente. Agora, eu também já ouvi passar muito aqui amendoim. Aquele pessoal levando amendoim assim do lado. Tem o torrado e tem o cozido. Preferência por algum? Melhor, no caso, é o torrado, né? Porque o cozido também tem a aflatoxina. A aflatoxina é um fungo que pode provocar uma intoxicação alimentar. Então, se você acondiciona melhor ele, vá no torrado. O torrado é mais seguro. Então, agora, parte boa. O que a gente pode consumir mais tranquilamente aqui na praia, para que o dia de folga termine numa boa? A melhor ideia seria água de coco, que é natural, né? O picolé é pastoralizado, né? Tem várias empresas que vendem. Seria interessante também, tá? A água, hidratar também é bem importante. Caldo de cannavale? Caldo de cannavale também. Agora, eu tenho algumas outras dúvidas. Eu acredito que quem vem à praia, que está em casa também. Por exemplo, ostra. A gente falou aí, você falou do peixe, há pouco, que precisa do gelo. O gelo também tem que estar na ostra, tem que estar no queijo, coalho, por exemplo, que passam vendendo na brasa. Como é? Olha, a ostra tem que tomar um cuidado muito importante com ela. Quando ela estiver no balde, tem que estar acondicionada com o gelo. Lembrando que a ostra, ela filtra a água, não é? Então, ela é uma contaminação grande. Então, tem que estar de olho na qualidade, como é que ela está sendo acondicionada. O queijo coalho também. Não é só se ligar no queijo coalho que vai ser feito na hora, mas a maneira como ele foi acondicionado previamente. Então, observar se ele estava bem higienizado, se ele estava acondicionado em alguma caixa, com algum gelo embaixo, para manter uma temperatura mais estável. E esse gelo pode ser qualquer um? Ou tem que ser um gelo, por exemplo, feito com água mineral? Ou tem alguma orientação para essa questão do gelo? Muita gente até utiliza. Veio ali e já bota num copo, por exemplo, de suco, de refrigerante? Boa pergunta. Tem que olhar assim, se o gelo é pasteurizado. Principalmente, quando você está na praia, tem que observar se a pessoa pegou em dinheiro, pegou no alimento, né? Essa parte da higiene é fundamental. Até a roupa mesmo, né? A roupa, a unha tem que estar bem cortada, a roupa tem que estar limpa. Aí, o pessoal conta. Graças ao Buquerque, para quem começou a assistir nossa entrevista agora, ela é nutricionista e daqui a pouco, Márcio Bonfim, ela ainda continua aqui, dando mais dicas para ela. Olha, o tempo está assim, meio estranho, só aparece. Às vezes, ele fica meio escudido. Mas, olha, muita gente aproveitou essa folga do meio da semana para ir à praia. Vamos conversar novamente com o repórter Marjones Pinheiro, que está lá em Boa Viagem, na Zona Sum. Marjones, para curtir a praia com tranquilidade, é preciso ficar atento também e evitar riscos. Qual a recomendação dos bombeiros, os banhistas que estão aí, principalmente com criança? Olha que tem criança na água agora. É, criança e muita criança, Márcio. Agora, a recomendação é muito simples, pessoal. A recomendação é cuidado, cuidado com todo mundo. Cuidado com você, cuidado com quem você traz, com quem você está responsável. Cuidado ao entrar no mar. Sobre tudo isso, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, um exemplo clássico que acontece nessas situações, Márcio, aconteceu agora há pouco. Eu estou aqui com a Amanda, que é irmã de Mariana, que por uma distração, Mariana acabou. Não foi, Mariana? Se perdendo um pouquinho, ainda, graças a Deus, tudo resolvido. O que foi que aconteceu, Amada? Simplesmente, ela estava perto de mim. Eu disse, Mariana, fique nessa direção aqui, que eu estou. Simplesmente, ela foi, como ela é muito rígida, né? Saiu de perto de mim. Acabou perdendo de vista. Perdendo. Mas, graças a Deus, acabou tudo bem, né? Com certeza. Obrigado, Amanda. Pronto, Mariana, já pode ir para casa. A gente vai conversar sobre todas essas situações com o Coronel Hélder da Silva, que é comandante do GBMAI. Veio aqui também dar um apoio e dar dicas, né, Coronel? Para todo mundo que vai aproveitar agora esse período de alta temporada que em Pernambuco começa mais cedo, começa em setembro. com a Operação Verão. Essa situação é muito corriqueira, Coronel? É muito comum. Só hoje já registramos quatro ocorrências desse tipo. O caso de Mariana, que é a última. E, normalmente, orientamos aos pais, aos responsáveis, que sempre fiquem observando seus filhos, ou a criança que está sob seus cuidados. Observando, inclusive, quando entram na água e quando saem de perto do adulto. Me diga uma coisa, Coronel. Colocar uma pulseirinha com o nome do responsável e o telefone de contato ajuda também? Ajuda, facilita muito. Ajuda muito os bombeiros na hora de localizar o responsável. Foi o caso da Mariana, que nos passou o telefone e localizamos a família. Agora, estamos num período, Coronel. A maré está um pouco cheia. Muita gente na água. Muita criança também. O Robinho, eu vou pedir até para mostrar, Robinho. Olha só, guarda a vida ali. Nesse período, como é que vocês passam a trabalhar, Coronel? Aumenta o número de efetivo? Aumenta o número de pessoas? Do corpo de bombeiros trabalhando? No final de semana, normal, já temos o nosso efetivo lançado nas praias. Especialmente o dia de hoje, o dia 7 de setembro, a abertura do verão. Então, temos um efetivo maior com o pessoal da atividade meio que lançamos nas praias também. Um total de 59 homens lançados aqui no litoral. De forma que fazemos um trabalho preventivo, registrando as ocorrências. Hoje já salvamos nove vidas e mais ainda quatro crianças perdidas. De forma que estamos aí trabalhando. Coronel, então, em caso de afogamento, o que é que é preciso que as pessoas façam para evitar esse tipo de problema? Não entrar muito, não passar da linha do recife? O que é que as pessoas devem fazer? É não se aventurar na água. É entrar até o nível da cintura, recomendamos isso. Não exceder no consumo de bebida alcoólica, que está muito ligado às ocorrências de afogamento. É evitar o consumo de alimento pesado, de forma que dificulte a digestão. Bebida alcoólica também? Bebida alcoólica, especialmente. E isso facilita muito a incidência desse tipo de ocorrência. Agora, Coronel, para nós encerrarmos aqui a nossa conversa, eu queria saber o seguinte. Evitar ataques de tubarão, o que as pessoas podem fazer? Existem placas indicativas e placas de advertência das áreas de risco. É observar, e toda essa área do litoral de Boa Viagem, Pina, uma parte de Olinda e até Itapuoma, são áreas de risco, áreas sujeitas ao ataque. Então, as pessoas devem entrar na água até a linha da cintura, tentar evitar maré alta, águas turvas, entrar sangrando com algum sangramento no corpo. Enfim, essas medidas, e se tiver alguma dúvida, procure nossos guarda-vidas e orientações nas placas que são distribuídas, placas de advertências e educativas. Eu agradeço muito, Coronel, a sua participação. E só mais uma coisa, viu, Márcio? O número fácil de decorar, 193, telefone do Corpo de Bombeiros, para a frente de Boa Viagem. Volta agora praia de Boa Viagem, ao vivo, com o Marjones Pinheiro, mostrando essa imagem. Daqui a pouquinho tem o Globo Esporte, que vai destacar várias notícias. E olha só o que tem, olha, várias pipas e papagaios no cerro de Boa Viagem. E o Marjones Pinheiro, lá embaixo, vai conversar com uma nutricionista, que tem outras dicas de como se alimentar de forma saudável, num dia de folga beira-mar. Marjones? Olha, Márcio, dia de folga beira-mar, serão muitos daqui pra frente. Começando a época que para o Pernambuco é uma das melhores. Sol, praia e muito cuidado pra nada disso se perder por conta da alimentação, né? Graças ao Boquerque. Então, pra esse período agora que se inicia, quais são as dicas que valem pra todo mundo em qualquer lugar? Olha, hidratar bastante, tomar bastante água, né? Cuidado quando for beber também, sempre é muito arcalar a água, porque a bebida cólica, ela tem a desidratação. Então, esse é um cuidado que tem que estar bem consciente. Agora, um período como esse, que é um período de temperaturas mais altas, todo mundo na praia, todo mundo expondo mais os corpos, né? Todos os corpos aí, biquíni, sunga, maior, todo mundo querendo também cuidado com o físico e o visual. O que é que pode ser evitado nesse período, pra que a pessoa consiga atravessar toda essa época aí, graça? Bem, sempre tomar cuidado com a alimentação. Tentar se alimentar a cada três horas é importante, não é? Ter cuidado aí com as calorias vazias, já que tá todo mundo querendo ficar em boa forma. A caloria vazia é o que, exatamente? Ah, refrigerante, salgadinhos, fast food, é uma delícia.